Ah, seguinte! Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo do canal Goten e Escola Demônio pra vocês! Cara, eu sei que vocês gostam muito dessa série e essa saga tá se terminando agora, cara. Vai ter mais alguns episódios ainda, mas a saga tá acabando. E se você não quer que a série acabe, faz o seguinte. Desce um pouco a tela e clica no joinha. Comenta aí, hashtag continua aí nos comentários, que vai ser bem importante pra continuação da série, que é essa série, cara. Eu não esperava que fosse ser tão bem avaliada por vocês e vocês, mano, apoiam muito. E eu agradeço de coração, mas se você não quer que a série acabe, deixa o joinha, cara. Deixa o joinha, faz sua parte. A meta é mil pra sair mais episódio amanhã, fechou? Lembre-se também que você pode se inscrever no canal, ativar o sininho e, mano, temos 4 vídeos ao dia, às 11, às 13, às 6 e às 8, beleza? Então não perde nada, cara, que vai ser muito, mas muito doido mesmo, fechou? Então vamos lá, se inscreve, que é nóis, fechou, mano? Me segue no Instagram também, tá aí na descrição. E, cara, queria fazer um pedido especial a todos vocês inscritos que querem conhecer a gente, parça. Meu Discord tá aí na descrição. Pode correr lá, cara, tem muita coisa legal no meu Discord. Às vezes a gente entra pra conversar com vocês, tem divulgação de vídeo nosso lá. Cara, entra no Discord, fechou? Sério, vai ajudar demais e de coração mesmo. Muito obrigado a todos, né? Como eu disse, também tem meu Instagram e meu Twitter aí na descrição. O que eu mais uso é o Instagram, quer dizer, o Instagram e o Twitter, né? Eu gosto muito do Instagram e do Twitter, galera, porque dá pra me conversar bastante com vocês, beleza? É nóis, tamo junto. Um beijo e fui. Tchau! 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 Ah, Vali! Você acha mesmo que pode abrir a linha temporal? Eu tenho certeza disso Eu sou muito forte É, eu sei que você é forte Eu só consegui te vencer porque eu tava com a Excalibur Mas eu te venci, Panacão Graças a Excalibur, como você acabou de dizer E daí? Te venci Você ficava se achando quando você tinha me vencido Agora eu te venci E outra coisa, você tinha me vencido com um ataque só Eu te venci com a Excalibur Destruindo seu núcleo de dragão Mas tudo bem, eu sei que isso vai se regenerar Porque os dragões são muito fortes Inclusive o meu dragão, o Red Agora preste atenção O Felipe Ficou meio assim Ele ficou meio com medo porque Eu acho que ele não quer entrar na linha temporal de novo Meio que a linha temporal deixou traumas na cabeça dele É, eu vi ele correndo Parece uma mariquinha Mariquinha, o que é isso? Bom, não sei, tá bom Olha só, deixa eu fechar essas portas aqui Cara, tudo bem Olha, quais são os perigos da linha temporal? Se você for pra lá Possivelmente você ficará preso Se você não sair a tempo, né? Ah, mas então Você acha que teria menos tempo pra mim Dessa vez que você vai abrir a linha temporal? Com certeza Ah, não, meu Deus Eu vou ter que, sei lá Salvar o Messi de lá Em 10 minutos, mais ou menos Tá, eu acho que eu consigo Eu acho que eu consigo Tudo bem Pera então Calma, calma, calma Por favor, senhorita Rias Me envia em poder Me envia em poder Me envia em poder Pronto, vamos Antes da gente ir Por acaso da última vez que você foi lá Você viu alguma coisa diferente? Ah Hum Deixa eu pensar Não Ah, vi sim Mas era uma coisa meio perigosa Quer dizer, não era perigoso Eu vim com ele com uma espadada Era um tipo de dragão negro Um filhotinho Ele era bem pequeno Um filhote? De dragão negro? Calma Exato Então vi se já Ei Eu sou o Red O dragão do Goten Era um dragão negro Mas um filhote do Supremo dragão Exatamente o que eu ia dizer Possivelmente é um dos Filhos do dragão Negro temporal O que? O dragão negro temporal? O que é isso? É um dragão muito forte E aliás Eu vou derrotá-lo Você vai derrotá-lo? Sim Perdeu pra Excalibur do Felipe E você acha que isso muda alguma coisa? Muda, eu te venci Graças a Excalibur Sem ela você teria perdido Não Eu teria ganhado Quer dizer Talvez não Mas bom Tanto faz Olha Vamos dar o fora daqui Abre essa linha temporal E vamos ver o que a gente consegue fazer lá Beleza, Vale? Na verdade Quem vai procurar o mês Vai ser só eu Mas você vai ter que me ajudar Porque eu venci você Tá no contrato Bom, vamos logo Abre essa linha de empurrão O que? O que? Vai logo, levanta. Peraí, o que eu tô fazendo aqui? Ah, tá. Caramba, eu odeio teletransportar, cara. Eu odeio. Normal. Isso aqui, já tô acostumado. Já tá acostumado o quê? Eu sou bem mais forte que você, ó. Quer dizer, não é não. É, não sou mesmo. Tá bom. De novo na linha temporal. Eu odeio ver essas almas voando. Parece que elas estão, sei lá, presas e não sabem o lugar pra onde ir direito. Olha isso. Exatamente isso. Ah, tá. Torçamos que o Mace não tenha virado uma dessas, né? Eu acho que ainda não. Tá, beleza. Vamos procurar, vamos procurar. Ai, ai, ai. Ele bem que podia usar esse poder de vampiro dele pra alguma coisa, né? Porque aí já seria bom demais. Peraí. Exatamente. Que troço é aquele ali? Sou eu! O quê? Olha lá, sou eu! É o mesmo poder. Você tem razão. Não. Peraí. Quem é você? Copia barata! Tá olhando pra onde? Ah, o que você tá aí? Quem é você? Ah, eu sou o presidente. Rias? Sim. Quem mais seria? O quê? Como que ela pegou meu poder? É. Eu pedi um pouco do seu dragão emprestado. Eu esqueci de avisar. Ela pegou um pouco do seu poder. Como ela era o seu clã, ela consegue. Ah. Caramba. A presidente é muito poderosa. Mas, bom. É, você ficou estilosa nesse traje novo aí. Tá, mas de qualquer jeito isso não vai durar muito. Ah, bom. Tá! Ai, caramba! O que é aquilo ali? Ai, cuidado com esse dragão. Se ele te ver, ele vai te destruir imediatamente. Exato. Ah, tá bom, velhão. Se transforma aí logo. Tá bom. Ah. Que? Caramba! Você é rápido. Eu achei que você nem tinha mais poder depois de eu te arrebentar. É óbvio que eu tenho. E, aliás, não adianta nada você ir com aquele dragão enfrentar ele, mas... Porque eu sou muito superior a você e mesmo assim eu acho que eu perco. Caramba, do nada. Começou a gritar o bravinho. Ai, ai. Bom, tudo bem. Olha só. Eu vou tirar o meixo dali. Eu vou tirar muito rápido. E... Pera aí. Ele não pode olhar pra mim, né, o dragão? Uhum. Tá, então eu vou precisar de velocidade. Ah... Beleza. Calma, calma, calma. Vamos lá. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Calma. Tô dando a volta. Vamos lá, Red. Preparado? Vamos conseguir. Exato. Vou tirar o meixo dali debaixo do dragão. Como é que o dragão conseguiu deixar ele embaixo dele e o meixo não perceber e não sair correndo? Bom, não sei. Vamos lá. Dragão temporal, se prepare! Uhum. 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 Beleza. Acho que consegui. Uhum. Ah, boa. Shhh. Silêncio. O dragão temporal tá ali. O que aconteceu? Eu te tirei debaixo do dragão temporal. Como que você não percebeu? Ah, então é daí que tá vindo esse cheiro bafurento. Ah, cara. Olha só. Eu vou tirar você de novo daqui. Esse dragão temporal é o dragão mais poderoso de todos. Ao ele conseguir olhar pra mim, ele vai me desintegrar, sei lá, de acordo com o Bruno. Com o Bruno, não. De acordo com o cara... O dragão branco. O Vale. Olha, vem comigo. A gente tem que passar aqui rápido. A gente tem que dar o fora daqui. Enquanto, sei lá, esse dragão aparece. Eu acho que ele é muito poderoso, então... Quem sabe um dia eu enfrente ele, né? Eu não tô indo! Vai, vamos, vamos! Uhum! Vem aqui, vem aqui, Vale! Senhorita Rias! Tudo bem? Ah! Consegui. Tá. Cadê o Mesto agora? Ah, não, de novo. Ah, tá. Achei que você tinha se perdido de novo. Perfeito! Consegui salvar ele! Agora... Caramba! Senhorita Rias, vamos dar o fora daqui. Antes que o seu poder de dragão acabe e antes que... Não sei. Algo pior aconteça. Vai que o Mesto se transforma de novo em um... Em um desses. Peraí. Tem algo muito errado, ó. Vindo daqui. Um barulho de dragão. Ah, não. Eu tô sentindo. Parece que... O dragão negro tá querendo uma luta. Parece que ele percebeu que a gente tá aqui, ó. Vale. É. Eu tô percebendo isso também. Ah, peraí. Seguinte, Vale. Eu vou tentar segurar o dragão. Você vai abrindo o portal enquanto isso. Já consegui que isso demora um tempo. Ah, é hora de enfrentar o dragão negro. De verdade. Senhorita Rias, eu acho que você pode me ajudar. Vamos lá. Em três. Dois. Um. E... Vamos! Vamos! Acabar com esse dragão negro! Ele só não pode me ver. Ele só não pode me ver. Toma essa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.